Fala meus noobs! Dando continuidade a nossa série de história de personagens de Tekken, hoje veremos a história de King, que não é apenas um personagem de Tekken e sim dois personagens. Isso mesmo, você sabia que existem dois Kings? Pois é, a gente vai ver isso hoje. Mas antes de começar, aquele recado básico pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar uma olhada nos outros vídeos que tem por aqui. Eu vou deixar um e-card pra playlist de vídeos de personagens de Tekken, mas tem muito mais conteúdo legal aqui no canal, depois dá uma olhada lá. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo, que só custa um clique pra você e me motiva bastante a continuar fazendo esses vídeos, beleza? Bora pra história! Quando criança, King foi um órfão que estava sempre brigando na rua e em uma dessas brigas ele foi nocauteado na frente de um mosteiro. Ele foi acolhido pelos padres, fazendo o King perceber que estava no caminho errado, renunciando seus antigos modos de luta. Ele passa a sonhar em construir um orfanato para crianças de rua, na esperança de salvá-las assim como ele foi salvo. Ele consegue construir o orfanato, mas o dinheiro era bem escasso. Ele volta a lutar luta livre para arrecadar fundos para o orfanato, usando a sua icônica máscara de jaguar pra esconder a sua real identidade, adquirindo o título de Beast Priest, que em português significa besta sacerdote. Nessa época, King conheceu seu futuro rival, o Armor King, que usava a máscara de um jaguar cinza. Em uma luta, King acidentalmente esmaga o olho de Armor King, lesão que faz com que a carreira desse despencasse. Quando o torneio Rei do Punho de Ferro anunciado, King vê uma boa oportunidade de ganhar o prêmio em dinheiro para seu orfanato. No torneio, ele e Armor King se enfrentam e King sai vitorioso, mas não consegue ganhar o torneio, ficando em terceiro lugar. Porém, isso foi suficiente para King ganhar um bom prêmio e conseguir ajudar o orfanato. Ele e Armor King deixam suas desavenças de lado e se tornam amigos e parceiros de treino. Com o passar do tempo, o orfanato volta a ficar em situação crítica e isso deixa King muito mal, que começa a beber. Para ajudar, uma criança sob seus cuidados morre e isso leva ao seu limite, tornando King o alcoólatra em depressão. Armor King ajuda King a voltar os trilhos e o treina para que ele entre no segundo torneio do Rei do Punho de Ferro e traga o prêmio para ajudar no orfanato. Infelizmente, King perde o torneio. Ele passa a ensinar os órfãos suas habilidades de luta como forma de autodefesa. Tempos depois, Ogre, um antigo ser considerado pelos aztecas o deus da luta, passa a ir atrás dos lutadores mais fortes do mundo para absorver as suas habilidades. Ele encontra e assassina King. Um dos órfãos passa a vestir a máscara de King, se tornando seu sucessor e lutando para sustentar o orfanato. Infelizmente, o novo King só tinha visto os movimentos de luta livre do antigo King quando criança e perdeu todas as competições que participou. Armor King, ouvindo rumores de um novo King, encontra esse e decide o treinar. Após quatro anos de treinamento, o novo King estava preparado para o terceiro torneio. Ele entra para o torneio, mas não o ganha. Algum tempo depois, ele descobre que seu mestre Armor King havia sido morto em uma briga de bar e o culpado era Craig Marduk, que estava cumprindo pena em uma penitenciária estadual do Arizona. Agora King possui um negócio de luta livre profissional e usa parte do dinheiro dali para subornos que liberam Marduk da prisão, além de enviar a ele uma passagem de avião para o quarto torneio. A intenção de King era se vingar de Marduk lá. No torneio, ele e Marduk se enfrentam e King sai vitorioso, deixando Marduk muito ferido. Ele o visita no hospital, ainda em busca de vingança, mas quando estava prestes a dar o golpe final, King percebe uma foto de Marduk com seus pais idosos e nota que a vingança é uma tolice. Não demora muito para King ouvir que Marduk vestiu a máscara de Armor King desafiando King para uma revanche. King entra para o quinto torneio do Rei do Punho de Ferro, pois não iria permitir que o nome do seu mentor fosse desonrado. No torneio, ele luta contra Julia Sheng, que diz a King para ele parar de lutar só porque Marduk o provocou. King não dá bola e derrota Julia. Algumas lutas depois, King enfrenta Marduk e novamente o derrota, mas dessa vez eles fazem as pazes e se tornam amigos e parceiros de luta, passando a ganhar torneios em dupla de luta livre. Tempo depois, King fica sabendo que alguém vestido de Armor King ataca Marduk. Ele procura o agressor por um tempo, mas não o encontra. Marduk o convida para se juntar a ele no sexto torneio e King aceita, na esperança de achar quem estava se passando por seu antigo mestre. Um dia, King estava em seu quarto olhando para a foto de Armor King, mas acidentalmente a derruba encontrando outra foto atrás dessa que mostrava dois Armor Kings, deixando-o bem confuso. Marduk vai até o túmulo de Armor King e o cava apenas para descobrir que o corpo dele ainda estava lá. Então outro cara vestido de Armor King surge e logo depois King. O suposto Armor King impostor revela ser o irmão do antigo Armor King que se tornou o Armor King II e que nunca perdoaria Marduk por ter assassinado seu irmão. Após esses eventos, Marduk e Armor King II se envolvem em uma luta sangrenta, deixando ambos com ferimentos graves. King decide entrar para o sétimo torneio para ajudar eles e seu orfanato. Marduk se recupera e planeja assassinar Armor King II, mas King o impede, dizendo que ele mesmo quase matou Marduk, mas que isso não valeria a pena e que ele poderia fazer as pazes com Armor King. Ele sugere que Marduk escrevesse uma carta desafiando Armor King II para uma partida onde quem perdesse deveria parar de lutar. No torneio, King enfrenta o robô de X-7 que analisa todos os movimentos de King, fazendo com que ficasse praticamente impossível que King enconstasse no seu oponente. Porém, King consegue derrotar o robô utilizando as técnicas de Marduk e Armor King. E essa é a história dos dois Kings, personagens que eu sempre adorei, principalmente pelo visual deles. Essa máscara de jaguar é muito massa. Mas e aí, já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Faz isso e não esquece de deixar o like no vídeo para ajudar o canal. Ah, e comenta aí a história de qual personagem de Tekken você quer que eu traga, beleza? Por hoje é isso. Até mais.